Fala família! Luiz Zucco na área! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma coisa que é muito bacana e que vocês vêm pedindo também com uma certa frequência Toda vez que vocês venham colocando a guia num cachorro, vocês percebem que muitos deles já colocam a guia por conta própria, não é mesmo? E vocês gostaram de ensinar isso pros seus cães, eu tenho certeza Então vamos praticar um pouquinho mais desse comando, que é um comando muito bacana Eu que particularmente coloco o nome desse comando como guia, simplesmente eu coloco a guia na frente do meu cachorro, eu falo guia Ele vai lá, coloca o cabecinha pra dentro e eu só acerto o que eu preciso acertar ali e começamos um passeio, começamos um treino Porém você pode colocar o nome que você quiser Mas é muito importante que vocês sempre utilizem o mesmo nome pro comando E quando a gente estiver praticando, que vocês lembrem de sempre colocar esse nome no comando e ponto E pra que tudo isso dê super certo é muito simples Basta você ter muita repetição, paciência, atitude, coisas que vocês já conhecem aqui do canal E que tudo vai fluir muito bem A gente simplesmente vai precisar também de uma guia, do cachorro e nesse caso alguns petisquinhos que eles adorem Pra estimular cada vez mais ele fazer esse comando mesmo E o primeiro passo é simplesmente mostrar a guia pro seu cachorro, deixar ele se familiarizar com aquilo Você mesmo colocar e tirar várias vezes e toda vez que você coloca, você faz um carinho, mexe com o seu cachorro Mostra que tá tudo muito legal O segundo passo é começar a trazer cada vez mais o cachorro pra dentro da guia Você pode utilizar aí o petisco, um brinquedinho que ele goste Mostrando que toda vez que ele coloca o focinho ali pra dentro, coisas boas acontecem A gente vai fazer com que isso se repita cada vez e cada vez e cada vez e cada vez mais Até ele começar a perceber que isso é muito normal, muito natural Tchau! E quando a gente começar a sentir essa certa naturalidade Aí chegou o passo 3 da história É começar a colocar o nome no comando Toda vez que ele faz aquilo, a gente fala guia Colocou o focinho pra dentro, guia Colocou o focinho pra dentro, guia Até ele perceber que isso é um comando E fazer com a maior naturalidade possível Certo, pessoal? Não tem erro Vamos praticar Muita repetição, muita paciência, muita atitude E vai dar super certo esse treino Tá? Conto com a ajuda de vocês Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de largar o like aqui pra gente Deixar sua inscrição Acionar os seus notificações Mandar os comentários Seguir pelo Instagram e pelo Spotify a gente também Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Tchau, tchau!